Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regres. Pessoal, todo final de ano, o que a gente tem? A gente tem o GOT, o The Game Awards, que eles vão escolher os melhores jogos do ano e tal. Eu gosto de assistir, apesar de eu não achar que... Eu não concordo todas as vezes com alguns vencedores ali, mas é sempre divertido de assistir e os caixistas não gostam muito porque nunca tem nada do Xbox concorrendo. Aí eles ficam bravinhos e ficam com aquele discurso de que mídia é sonista e o que importa é sua opinião e não sei o que, blá blá blá. Bom, todo ano a gente tem o Game Awards, esse ano vai ter também, já foi confirmado. E todo ano ele é apresentado pelo nosso querido Jeff Keighley. É esse mesmo que vocês estão vendo aí na tela, né? Provavelmente vocês devem lembrar da fisionomia dele, já devem ter visto ele por aí, né? Os caixistas, eles odeiam o Jeff Keighley ainda mais depois do ano passado, quando o Death Stranding, que por sinal é um jogo que o Jeff Keighley fez uma participação ali no NPC e tal, né? Death Stranding concorreu aí em várias categorias no Game Awards e o Gear 5 foi absolutamente esquecido, né? Aí depois desse dia, eles pegaram uma raiva desse cara aí que eu nunca vi, cara. E agora, pelo jeito, eles vão ficar com mais raiva ainda. Galera, esses dias atrás, o nosso querido Jeff Keighley deu uma entrevista aqui que gerou uma certa polêmica, assim, cara. Mas, na minha opinião, eles, cara, novamente só falou a verdade, cara. Até o povo começou a compartilhar e tal, acabou meio que viralizando aí no Twitter, né, na internet. E falando que ele tava, nossa, ele tá destruindo, ele tá sendo totalmente selvagem. O cara vindo aí com os fatos e tal, porque é a mais absoluta verdade, galera. Então, vamos ver o que foi que ele falou que despertou a ira de muitos cachisas aí que eu vi aí pelo Twitter, que ficaram bravinhos, galera. Não gostaram, mas, na minha opinião, é a verdade, cara. Vejam só. Jeff Keighley compara o Game Pass à TV a cabo básico, enquanto a Sony é a HBO. Não, mas pera lá. Pera lá, que analogia é essa aqui? Como assim, velho? Onde ele chegou é essa analogia aqui? Bom, como vocês podem ver, aqui tem um tweet, aqui, né, onde tá linkado o pedaço da entrevista, onde ele diz isso, né. Vamos dar uma lida aqui. Jeff Keighley diz, O PS5 tem uma line-up incrível de jogos first party vindo. Compara o Game Pass a um pacote básico de TV a cabo. Nada do Xbox faz ele acreditar que o curso atual será mudado. O Xbox continua falando sobre poder, mas sem demonstrar. Está mais interessado em jogos do que poder. Uau! Uau! Quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, cara, eu me lembro, assim, e chego à conclusão, né, mais uma vez, cara, de que o Xbox segue fazendo o que ele faz de melhor, que é ser a chacota do mundo dos games, né. Eu já disse muitas vezes aí pra vocês, o Xbox é a chacota do mundo dos games, cara. Se você é um cara que tem um Xbox, você faz parte da comunidade que vai ser chacoteada. Se você é um cachista, aí piorou, né, cara, porque você vai ser, muitas vezes, também alvo de chacotas, cara. Porque, ultimamente, é pra isso que o Xbox tá servindo, cara. É pra gente dar risada dele, né. Não é verdade? Enfim, então o que a gente tem aqui, galera? Vejamos. Do lado direito, a gente tem o nosso querido dono do gote, né, segundo os cachistas, o Jeff Keighley. Do lado esquerdo, esse aqui, galera, é um dos editores-chefes aí da IGN americana, responsável pela parte do Xbox. Ele se chama Ryan McCaffrey, né. Então, nessa entrevista aqui que eles estavam fazendo ali, né, esse bate-papo e tal, durante o momento da entrevista, o Ryan pergunta ao Jeff, né, o que ele acha aí da nova geração e tal, a diferença entre esses consoles, né, Xbox Series X, PS5 e tal. E como ele via essa nova geração chegando, né. Vocês podem até assistir aí o tweet depois, se vocês quiserem. Mas pra resumir aqui, né, o Jeff diz assim, galera, que ele vê a Sony forte, né, com essa gama aí de jogos first-party exclusivos, né, de história, single-player, fantásticos, incríveis, blockbusters, né, o jogo que faz a diferença, os jogos que vão entrar pra memória mesmo, jogos fodas, né. Quanto que o Xbox tem o quê, cara? O Xbox tem lá o Game Pass, né, o Game Pass, cara. Aí foi que ele lançou essa analogia, né. Não, mas eu vou comparar aqui o seguinte, cara, pra vocês entenderem o que eu penso, né. O Xbox vai com o Game Pass, tá, a mesma coisa de você ir lá e assinar uma TV lá a cabo, né, tem lá os canais lá pra você assistir, você vai lá e se assiste e tal, não tem problema, né. Mas aqueles grandes canais mesmo, né, que tem aqueles programas imperdíveis, cara, que todo mundo quer ver, que todo mundo respeita, que vira sucesso nacional, internacional e todo mundo fica conversando, tipo uma HBO, aquele lá não tem no pacote básico, você entendeu? A Sony é HBO, cara, o Xbox é o pacote básico. Vocês entenderam, cara? Então eu achei que a analogia dele é perfeita, é perfeita, cara, é mais do que boa, é perfeita, cara. Eu quero saber de vocês aí nos comentários se vocês concordam com essa analogia que ele fez, né. Me digam aí, me digam se vocês acham que os cachistas vão ficar ainda mais putos com ele, né. Eu quero ver se no final do ano eles vão assistir o The Game Awards e depois dessa eu tô achando que não. Não, mas eles sempre aparecem, né, aparecem lá pra falar que Dolby Atmos em até 10, Xbox One, não sei o que. Enfim, me digam aí, se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve se você não gostou, deixa o dislike, deixa o choro. Link do Apoia-se aí na descrição, caso você queira ajudar o canal, entrar no nosso grupo do WhatsApp e etc. E ajudar a humilhação aí a seguir firme e forte, né, cara. Porque como vocês veem, cara, todo dia o Xbox é chacoteado na internet, né. Parece realmente um saco de pancadas, cara. Ou plataforma sofrida, viu, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui.